Um pouquinho do Vasco e perdeu seis mandos de campo após a confusão em São Januário. Nesta segunda-feira ocorreu uma das audiências mais aguardadas deste campeonato brasileiro, o julgamento do Vasco pelo STJD. Em decorrência do tumulto ocorrido após o jogo com o Flamengo no último dia 8, quando torcedores vascaínos atiraram objetos no campo e entraram em conflito com a polícia militar, dentro e fora do estádio. Um torcedor morreu na ocasião. A sessão durou quatro horas e o Vasco foi punido com perda de seis mandos de campo e uma multa de R$ 75 mil. Então é R$ 60 mil pelo 213 e R$ 15 mil pelo 211, totalizando R$ 75 mil, até que sejam cumpridos determinados requisitos de segurança. Em o Vasco apresentando o cumprimento dos requisitos exigidos pelo tribunal, o estádio retornará a ser liberado. Então tá aí, agora os jogos do Vasco serão lá no Raulino de Oliveira, André. É, pegou leve o STJD, porque vai permitir a entrada do torcedor. Então os mesmos que causaram a confusão, eles vão subir um pouquinho de serra, vão pegar uma estrada e vão lá para a Volta Redonda assistir o jogo. E podem até arrumar confusão lá, inclusive. Então o STJD acabou errando, na minha opinião. Mas o recurso vai para o pleno. E geralmente no pleno, eles estão mandando penas com portões fechados. E eu acredito que no final das contas é isso que irá acontecer.